Olá, você confere agora as principais notícias da região aqui no Noir Notícias. O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, se reuniu com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Congonhas na última sexta-feira na Câmara Municipal. O IGAM vai convocar uma nova reunião para esclarecer a população sobre a campanha Água Faça Uso Legal de Fiscalização dos Recursos Hídricos em Minas. Moradores dos municípios integrantes da bacia do Rio Paropeba que não utilizam a água da Copasa e não fizeram a regularização, devem fazê-la dentro de 60 dias. Caso contrário, serão autuados e multados. A campanha Água Faça Uso Legal foi criada para alertar os moradores sobre a necessidade da regularização do uso da água. De acordo com o analista ambiental Marcelo Fonseca, a partir da Constituição de 1988, o recurso deixou de ser um bem particular e passou a ser um bem de domínio público. A Semana Santa de Congonhas, comemorada há pelo menos 200 anos, é uma celebração que atrai atenções do Brasil inteiro. A demonstração da fé se transforma em um magnífico espetáculo de arte. A realização da Semana Santa é de responsabilidade das paróquias Nossa Senhora da Conceição, São José Operário, e Nossa Senhora Mãe da Igreja, e conta com o apoio da Prefeitura de Congonhas. Veja a programação. No dia 30 de março, terça-feira, Santa, às seis e meia da manhã, Santa Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus. Às sete horas, Santa Missa na Matriz de São José. Às dezoito horas e trinta minutos, Santa Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus. Em seguida, procissão com a imagem do Senhor dos Passos até a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e apresentação das figuras bíblicas e o sermão do encontro. Às dezenove horas, celebração na Igreja do Rosário e procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores até a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Também às dezenove horas, celebração na Comunidade Vila Marques. No dia 31 de março, quarta-feira santa. Às seis horas e trinta minutos, Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição e na Basílica Senhor Bom Jesus. Às sete horas, Santa Missa na Matriz de São José. Às quinze horas, Santa Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus. Às dezenove horas, celebração na Comunidade de Piranga. Às dezenove horas, Santa Missa na Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores e sermão das sete dores de Maria. E às vinte e uma horas, encenação bíblica na Praça da Basílica do Senhor Bom Jesus. E você pode conferir a programação completa da Semana Santa em Congonhas no site. www.congonhas.mg.gov.br Neste domingo, militares registraram em Congonhas uma ocorrência de incêndio criminoso. Por volta das sete horas da manhã, policiais foram até a rua Dom Pedro I, onde a moradora Rafaela alegou que constatou falta de energia em sua residência. Ao sair para verificar o motivo da falta de energia, encontrou jogado no chão um envelope. Dentro dele havia uma carta anônima destinada a Mauro Bombeiro, com várias ameaças. De acordo com o boletim de ocorrências, a moradora foi até o padrão de energia para restabelecer a luz, quando encontrou um veículo Fusca parcialmente queimado. Foram constatados na lataria do veículo indícios de líquido derramado semelhante à gasolina. Até o fechamento desta edição, não há suspeitos da autoria do crime. E uma comerciária de ouro branco está indignada e com medo da polícia militar. A mulher que mora no bairro Bela Vista contou que nesta madrugada, depois de ser ameaçada junto com o marido, policiais militares jogaram uma cobra dentro da garagem da residência do casal. De acordo com ela, o marido presenciou uma ação de policiais que foram agressivos com ele. A comerciária relatou ainda que horas depois viu quando os mesmos policiais voltaram na sua casa e colocaram a cobra dentro da garagem. A Polícia Militar de Ouro Branco informou que a mulher fez um boletim de ocorrência sobre o caso e que o comando do 31º Batalhão da Polícia Militar de Lafayette vai apurar a denúncia. A Prefeitura de Ouro Branco e a GASMIG, Companhia de Gás de Minas Gerais, discutem obras sobre o gasoduto. A vice-prefeita Valéria de Melo, chefe de gabinete Nilma Aparecida Silva, secretária de obras Márcia Pacheco e o vereador Flavinho, juntamente com líderes comunitários de Ouro Branco e representantes da GASMIG e da empresa Egeza, se reuniram na sexta-feira para discutir os impactos causados pelas obras de implantação da rede de gás natural que está abrangendo a cidade de Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. A reunião foi realizada na sala de conferências da Prefeitura Municipal e a pauta foi o bloqueio da passagem de veículos na rodovia MG 129, Estrada Real. Em um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, o fluxo de veículos na estrada está aberto apenas para uma pista, provocando atrasos de aproximadamente 45 minutos, dificultando assim o tráfego de condutores que utilizam a estrada. No encontro, foram estudadas propostas para a criação de um desvio opcional na estrada que facilitará a fluidez do trânsito no trecho Ouro Branco e Ouro Preto. Outra medida solicitada pela equipe de governo e que foi efetivada pela empresa responsável pela obra é a instalação de faixas nas BR-040 e 356. O objetivo é que, com estas medidas, só utilizem esse trecho os motoristas devidamente informados sobre as obras na estrada e os eventuais transtornos. Enquanto o desvio não está disponível, motoristas de transportes universitários e a empresa Egeza entraram em consenso em relação ao bloqueio na rodovia. Em caso de dúvidas ou reclamações, a GASMIG disponibilizou o telefone para contato através do 117. A ligação é gratuita. Confira a tabela do Programa de Controle de Horários, pare e siga no Portal da Prefeitura de Ouro Branco www.ourobranco.mg.gov.br O Sistema Nacional de Empregos, Cine de Ouro Branco, oferece diversas vagas na região. Confira. Ajudante de obras, balconista de padaria do sexo feminino, carpinteiro, cozinheira, empregada doméstica, pedreiro para trabalhar em Gessiaba, técnico de contabilidade do sexo feminino e vidraceiro. O Cine de Ouro Branco fica na Avenida Marisa de Sousa Mendes, número 400, no bairro Siderurgia. Mais informações através do telefone 31 3741 51 14 ou pelo e-mail cineourobranco.mg.gov.br. O sol deve aparecer com força na maior parte do dia. Devido ao aquecimento, nuvens mais carregadas se formam e provocam pancadas de chuva a partir da tarde. Em Lafayette e Belo Vale, máxima de 29 graus. Em Ouro Branco, máxima de 27. Entre Rios de Minas, mínima de 19. Em Congonhas, mínima de 18. E a máxima pode chegar aos 29 graus. Os moradores das ruas Ana de Castro e Alfredo Elias Mafuz, no bairro Santa Matilde, há mais de 30 anos, convivem com um sério problema, a falta de rede de esgoto. Em algumas residências, a situação está insustentável. Segundo os moradores, os terrenos não comportam aberturas de mais fossas. E as que já estão abertas estão transbordando, causando muito mau cheiro, afetando a saúde, principalmente das crianças que residem nas casas. Buscando uma solução imediata para o problema, a moradora Fátima Aleluia procurou o vereador José Milagres para tentar solucionar o problema. Em nota, o vereador informou que se reuniu com os moradores e um abaixo assinado foi feito para que as providências fossem tomadas. Na última semana, José Milagres reuniu-se na Copasa com a gerente do Distrito Alto Paropeba, Júnia Silveira Martins, imprensa e alguns moradores do bairro para saber qual a real situação. Segundo a gerente, a MRS precisa aprovar o reforço da linha férrea para que seja liberada uma verba para implantação das travessias. Sem a solução dessas questões, não é possível resolver o problema da rede de esgoto. Uma segunda reunião deverá acontecer para que se tenha uma resposta. De acordo com o vereador, se não tiver um retorno, ele estará entrando com uma representação contra a Copasa e o município. Participe você também do quadro Cidade Reclama. Envie um e-mail para jornalismo.tvlafayete.com.br ou carta para a Avenida André Rodrigues Silva, nº 805, no bairro Santa Efigênia. Ou faça sua reclamação através do nosso portal tvlafayete.com.br e clique no link Fale Conosco. Está em cartaz no Cine Glória o filme Invictus, que traz a inspiradora história de como Nelson Mandela uniu forças com o capitão da equipe da África do Sul para ajudar a unir a nação. Veja o trailer. I think whatever gods may be for my uncomfortable soul, I am the master of my fate. Today, President Mandela takes office in Pretoria, balancing black aspirations with white fears. Remember this day boys. This is the day. Our country went to the dogs. Brothers, sisters. This is the time to build our nation. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Assista ao Noar Notícias através da internet. Acesse nosso portal www.tvlafayete.com.br Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes. TV Lafayete Notícias e Prestação de Serviços a todos os instantes.